Só tá botando chuva pra superar a roça. Tá começando a pegar, mas com um sol desse, como é que vai? Não vai mesmo, só vai com chuva. Deu uma dar um bom tempo aí, daqui uns dias tem muita lavoura. Maracujá novo, já começando a dar, já sim. E, fala lá, qual os anos da Maracujá tá? Ah, já tem uma bacinha de uns setenta anos. É? Setenta, setenta e poucos anos. Eu sei. E a renda de vocês aqui é só isso mesmo? A renda aqui só é a roça mesmo. A roça, é. A roça quando dá, quando não dá, digo. Tem que remontar devagarzinho. E teu nome mesmo é como? Meu nome é Antônio José, Antônio José Barbosa. Popular? Popular da Fazenda Água Verde. O nome tem o apelido? Apelido é Totonga. Totonga. Nascido aqui mesmo, filho aqui. Filho da Água Verde mesmo. Quais anos? Os anos de setenta, aos setenta e um anos. Quantos filhos? 25. Mora tudo mais tu? Tudo. Sempre veio aqui mesmo. É. Três mulheres e dois homens. Olha o caçom aí, ó. Pai, irmãos? Não tem. Pai, pai não tem, não tem mãe, só tem três irmãs. Um, quatro, três, sete. E aí, um cigarrinho de fumo. Ele fumando um cigarrinho de leve. De leve. Pacote de maratá por dia, ó. É mole? É. É mais natural, né? É. É, o mar já tem nem o que tu tá vendo aí. Ah. Mas é assim mesmo. Cria um bichozinho, cria galinha. Olha os galinhazinhos aí. Gado. Gado não tem nenhum. Cavalo. Cavalo também não tem. Não, né? É. Capim tem, só forte é comprar. Aham. Fogão de lenha tem aí? Fogão de lenha tem pra assar carne. Filma lá, né? Mostra pra ele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Se der a luz. Se der a luz. É. Aqui o fogão. Vai aqui. A panela. Vai aqui. Tá tudo arrombado. Saiu hoje. O alimento dele não tá funcionando agora porque é só mais tarde, né? Só mais tarde. Ele tá lá. É. É. Porque agora já tava dormindo. É. Pronto. É a totonga. É. É mesmo. Aí, né? Filma lá na frente. Dá a casa simpática. Aí, quer filmar a casa do mim lá? Tá vendo a casa nova? Vai lá. Vai lá, né? Vai lá, né? Filma a casinha nova dele. Vai lá lá pra te ver. Vai lá, Lívia. Aí, errou, você vai plantar a maracoquina. Vai lá pra plantar, né? Vai lá pra plantar ali. Mas não, não, não. Abre aí seus filhos, não, não. Pô, não, eu não estou vendo que está passando. Não é. É, é. É. Entra lá. Começou a não rebocar agora Tem obra, condição, caseira do filho dele Mas prendeus com a corrida É, mas prendeus Metisídeo, metisídeo Metisídeo, metisídeo, metisídeo É Não tem um rico aqui não, só tem deles É, verdade Lá lavoura da mosqueda também ali, lá Puxa o cavalo, que ele não está o cavalo O cavalo está lá A senhora fala com a irmã Mãe, Mãe, Mãe